Eu fui matando os meus heróis Aos poucos como se já não tivesses Nenhuma lição pra aprender Eu sou uma tradição Que foge pra não trazer Com que tudo o que eu digo faz algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito bem que eu nunca precisei Nunca só meus heróis Não são só memórias São fantasmas que nem sofrem Aos ouvidos coisas que eu Eu dou sempre o melhor de mim E sei que só assim é que talvez Se mova alguma coisa ao meu redor Eu vou despedaçar você Todas as vezes que eu lembrar Por onde você já andou sem Memórias Não são só memórias São fantasmas que me sobram Aos ouvidos coisas que eu Memórias Não são só memórias Não são só memórias São fantasmas que me sobram Aos ouvidos coisas que eu nem quero saber Aos ouvidos coisas que eu não quero saber Aos ouvidos coisas que eu não quero saber Se eu acordo Se eu acordo preocupado com as providências Como uma conta no banco Que eu não tenho dinheiro pra pagar Isso me aflitar Isso me aflige e atrapalha Faz com que eu não me dê conta De outras coisas Que eu deveria cuidar Então me diga Se você ainda gosta de mim O que de você eu gosto Isso não deve ser assim Tão ruim Eu sou uma contradição E foge da minha mão Fazer com que tudo o que eu digo Tá salvo Sem ti Eu quis Me perder por aí Fingindo muito bem Que eu nunca precisei De um lugar Só meu Memórias Não são só memórias São fantasmas Que me sofrer Aos ouvidos Coisas que eu nem quero saber Nem quero saber Fazer com que tudo o que eu consigo Teve Teve Seja Uma Seja A CIDADE NO BRASIL